Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Será que hoje vai, Broquisada? Vamos tentar a K47 Hidropônica. O Broque ganhou o sorteio dos Beats. A gente já tentou uma vez ganhar ela na conta dele. Não veio. Aí hoje ele quer que a gente tenta de novo. Vamos lá, guys. Estamos aqui na conta do Broquisada. Cupom Profit. 30% de bônus. 150 dólares. Vai virar 195. A gente vai tentar uma K47 Hidropônica para ele. Lembrando, Cupom Profit. Faz você participar dos sorteios aí. Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio diário, sorteio da meia-noite. Um monte de sorteio. 30% de bônus. 150, 195, bora. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. 195 dólares. Não vou esquipar a Red. Vou direto nela. 7,50 e fé. Aqui é apenas fé. Será que hoje vem essa hidropônica broquisada? Mas, ó, Broki, você pediu aquela vez para nós ganhar para tu. Faca Doppler. Azul. A gente ganhou. Você pediu para a gente ganhar. Uh, você pediu para a gente ganhar M4 Blue Fosfor Azul. O que você está pedindo para a gente ganhar uma caidropônica verde? Mudou de ideia a cor do inventário? Nossa. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Ah, caramba, está beitando, hein, Broki. Daulo, já vi você ganhando mais de mil dólares com 150. Ah, não, a gente já ganhou. Já fizemos profites decepcionais. Mas não deixa de ser difícil fazer 150 virar 500. Tem que ter a sorte. Vamos ver se hoje nós estamos com ela. Paga, Broki, Zada. Está lá. Proveble 9,991. God. Vamos lá, guys. AK-47 hidropônica. Está lá. 150 dólar. Virou 529. Essa AK é linda. Vamos ver com qual float ela vai vir. Ela vai vir veterana de guerra. Fato. Pelo preço, a gente sabe. Eu tenho uma. Minimal Air na conta. Ela fica desse jeito aqui. Olha que lindo. Olha só que good essa AK, velho. Peguei no CS Guanete também. Aqui eu peguei e ainda veio com uns adesivos legais. Veio com float top pra caramba. O craft padrão dessa AK é da erva da Jamaica, né? Só que é aquele negócio. Quem não usufrui dessa planta parte pros craft, mas na moral. Aí, ó. Não, Saulo. Esse craft é de quem fuma 3? Ah, F3. Caralho, então esse aqui é de quem usufrui muito? Ah, não. Mas eu não fiz o craft. Já veio assim. Então eu estou suave. Aí, AK. Só que essa daqui é uma Minimal Air com float muito próximo ao Factory New. E um craft super god, né? É um adesivo um pouco mais raro da E-League 2018, né? Mas a gente ganhou uma dessa pro Broke. E a diferença é que a dele vai vir veterana de guerra. Aí, ela chegou. Tá na mão. Aceitar. Ó, reciclado brilhante. Ela é uma AK de 3.790 reais. Vamos ver ela dentro do jogo. Nossa! Que isso, Broke? Isso aqui tá uma tranqueira. Tá bom, mas vale 3.750 reais aí, ó. Você queria tanto ela aí, ó. Que beleza. Senhor da glória. Mano, pior que a gente ganhou ela pro inscrito há um tempo atrás. E ela tinha vindo legal, não tinha? É que o float aqui veio judiado. 0.76. Quando a gente ganhou pro inscrito, tinha vindo 0.51. Agora eu entendi por que que tem o adesivo do reciclagem, né? Valeu, Saulão. Tá god, o que importa é o valor dela. Sim, sim. O chat tá dando risada aí. Mas se eu perguntar no chat. Chat, quem quer sacar de graça agora? Digita um. Você vai ver o que o chat vai fazer. Aí, ó, aí, ó. Eu, 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 eu. Aí, 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 aí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí? Eu quero, mas não fico nem 7 dias com ela. Não, 7 dias você tem que ficar. É o trade lock, né? Ah, mas tá lá, guys. Ainda tem 67 dólares aqui. A gente depositou 150 dólares. Aqui, pra 10. 20. Broquisada, nós vai tentar fazer insanidade. Nós já tá no lucro infinito. Invisible. Invisible. Nossa, apareceu a água. Tem mais uma, tem mais uma. Ah, Invisible. Mais uma. Essa Invisible é muito dura? Ah, ela é, velho. Ela é. Mas é aquele negócio, né? Imagina, nós clica, vem uma Alp Gangner de 11 mil dólares. Difícil, mas vai aqui, né? Mano, mas de qualquer forma, tá lá, bro. Eu espero que você tenha gostado de coração mesmo. Sky Hidropônica, 3.790 reais. 678 dólares. A gente depositou pra ele 150. 150 virou 678. É que a skin veio com o float meio acabado, né? Algo que a gente não consegue controlar muito. Mas o valor dela tá aí. Ele consegue futuramente trocar pra uma skin. Desse preço, mais ou menos, sabe? Futuramente, ele consegue pegar uma Luvavais veterana, uma M9. Ele pega o que ele quiser nessa faixa de preço, tá ligado? Tesse gol.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Broquizada. Parabéns pela sua nova AK Hidropônica. Veio reciclada. Pelo menos você tá conservando o meio ambiente. Essa AK podia ter ido pro lixo, mas não. Você reciclou ela. E agora ela vai ser utilizada com muito amor e carinho, né? Tamo junto. Um beijo no coração de vocês aí do YouTube. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão e fui. Tamo junto, mês. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho